As Bíblias no tema, louvado seja Deus em Hebreus Glória seja dada ao nome do Deus dos Exércitos, aleluia Hebreus 12, versículo 29 E pega o telefone deles aí, apesar que a Angela trabalha cerca de sete e pouca, né? De segunda a sexta, mas eles estão sempre dispostos a vir louvar o Senhor Isso é uma bênção, eles sempre vêm quando Deus prepara, viu? Sempre vêm Eu não sei qual é o costume da igreja, mas faça conforme de costume Amém? Amém, Glória e Deus, aleluia Hebreus 12, versículo 29 Os acharam? Amém Cadê o relógio, irmão? Ah, tá, obrigado Deus abençoe Vamos ler? Vamos ler todos juntos em nome de Jesus, pode ser? Porque o nosso Deus é o fogo consumidor Mais uma vez Porque o nosso Deus é o fogo consumidor Vamos fazer mais um minuto de oração Pai, a tua casa, Senhor, está em festa E nós te agradecemos e louvamos e adoramos o teu nome, Senhor Aleluia Aleluia Jesus Aleluia Jesus Eu fui aqui, amados, num versículo antes, num versículo depois Louvado seja Deus E o escritor de Azebreus Nos escreveu esse capítulo Para nos trazer mais pra perto do Senhor Para chamar a nossa atenção de sermos mais crentes Mais fraternal Ter mais misericórdia Se você ler todo o versículo Ou melhor, todo o livro Você vai entender melhor E ele pegou um pedacinho Aqui fala de provérbios Aqui fala de Moisés Um pedacinho de cada lugar Um pedacinho de cada um E outras coisas novas que o Espírito Santo deu Para nós sermos mais crentes Para nós sermos mais convertidos Tem pessoas que pensam Eu vou vestir uma saia lá no pé Eu gosto Eu vou fazer assim, vou fazer assado E assim eu sou crente E lá dentro está igual pão, bolo orento Não é dessa forma Temos que nos converter aqui dentro Precisa que a chama do Espírito Santo Comece a ter aqui dentro do altar Que é o coração Para que possa começar a mudar de dentro para fora Mudar de fora é muito fácil Mudar lá dentro é estreito Negar se mesmo dói Ao amanhã ser Negar o seu eu As suas vontades O seu querer O não responder O obedecer Dói É doido Mas é necessário É necessário É necessário É necessário Que o Senhor tem a plena liberdade Que não se consumia Que era o fogo de Deus E o fogo de Deus o chamou pelo nome Moisés Moisés E o fogo do Senhor Chama a igreja Pelo seu nome Pelo seu nome Maria E o Senhor E o Senhor E o Senhor disse pra ele Moisés Encortando a mão Pai Porque o lugar que você pisa é santo Aleluia a Deus O lugar que você está pisando é santo Aleluia a Deus Muitas vezes Muitas vezes nós saímos do nosso lar Só Jesus sabe de que forma O inimigo faz tudo para que nós não saímos de lá Para nós virmos na casa do Senhor Mas eu quero te dizer Vem pesado Vem ferido Vem machucado Porque este lugar é santo e abrazador E o mal não pode ficar Aonde a glória de Deus está Aleluia Tira Moisés O sapato do vosso pé Porque o lugar que está pisando é santo E eu quero falar com você no particular Aleluia Não diz pra você lá que este fogo abrasador Muitas vezes é doído Não é? Amandarassé Recomanerguias Nós temos que negar a nós mesmos Para ouvir Deus falar É uma luta chegar no templo Muitas das vezes Mas nós temos que chegar Aleluia a Deus Ainda que por fora esteja tudo direitinho Mas lá dentro esteja tudo destruído Deus diz nesta noite Eu reconstituo vidas aqui Aleluia Eu estou reconstituindo Aleluia O meu fogo está queimando mal Aleluia Aleluia O meu fogo está abraçando mal E está arrumando Colocando no lugar aquilo que está fora Aleluia A Jesus E aí o Senhor deu a ele uma grande missão Que ele se achou que não era capaz de fazer Mas o Senhor foi com ele 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 E não é diferente comigo Aleluia Deus é com você Deus é com você Obrigado Esse fogo não cessa Ele não te deixa Deus se manifesta através da sua glória E a sua glória é fogo E a sua glória é fogo Consumidor Aleluia Aleluia Muitas vezes também como foi lido aqui no começo É fogo para endireitar o crente Às vezes o crente está um pouquinho fora da linha O Senhor manda uma língua de fogo E coloca o crente no estreito Coloca o crente no seu devido lugar Porque o crente sem fogo é morno O crente sem fogo é frio E a Bíblia diz o próprio Deus dizendo lá em Apocalipse Seja frio ou quente Porque morno Vomitar-te-ei Da minha boca Aleluia É necessário esse fogo É necessário esse fogo É necessário para nós Que nosso coração arda Com esse fogo abrazador É necessário Esse fogo que nos faz chorar Esse fogo que nos faz sentir a presença Aleluia Todas as vezes que o Senhor Deus se manifestou foi em fogo A maioria das vezes quando não era um anjo Era fogo abrazador Aleluia Aleluia Elias do Monte Carmélio Estava lá em uma luta tremenda Boa parte dos cristãos já tinha morrido Outra parte já tinha fugido E aí estava o povo lá E aí estava o povo lá 450 profetas de Baal Dizendo que Baal fazia Que Baal isso Que Baal aquilo A Bíblia não relata quanto os crentes tinha ali Mas eu creio Mas eu creio Que tinha crente que não fugiu Porque há crente na terra Glória a Deus Não pensa que você está sozinho Que você está sozinha Que você é o único Que você é a única Que você está abandonado Ei O Espírito Santo é com você Glória a Deus Aleluia Deus é contigo Aleluia Ainda que você se esconda Ainda que você tenha medo Ainda que você tenha perdido a coragem Ele te toma pela tua mão direita E te diz Vem filho Vem filha É eu quem te trago Eu sou contigo E aí o Senhor colocou no coração Aleluia De lhe fazer um negócio Convidou os 450 profetas E aí falou Olha Vocês fazem o sacrifício de vocês Pegue ali um bezerro Parte pelo meio E oferece ao Deus de Baal E eu vou fazer para o meu Deus Para o Deus de Isaac De Abraão E de Jacó E o Deus que responder com fogo Esse sim será Deus Aleluia Quantos crentes tem falado Jesus essa prova é de fogo Jesus por essa eu não vou conseguir atravessar Essa prova é de fogo Deus da glória Deus eu não vou conseguir sair Ei Você esqueceu que de fogo o seu Deus entende Aleluia Você esqueceu que ele é especialista Que ele se manifesta no fogo Aleluia Está machucando Está doendo Mas você também está aprendendo É experiência para você contar Glória a ti Aleluia Porque diz a Bíblia que o Senhor não dá além daquilo que você pode fazer Além daquilo que você vai suportar Aleluia Que o nosso Deus não pode ser tentado E por isso não tenta ninguém Aleluia Mas talvez você tenha dito Senhor Esta prova parece que eu estou sendo tentada Eu não vou suportar O fogo do Espírito Santo Te dá graça Aleluia E você já conseguiu O osso já foi quebrado A algema já foi desfeita O brilhão foi desmanchado Deus de vitória na terra E aí amados A Bíblia diz que eles colocaram lá o seu holocausto Da maneira deles E começaram a gritar Pela manhã até três e pouca da tarde Baal, Baal, responda-nos Baal, Baal, Baal Responda-nos Baal, responda-nos Baal E nada de Baal responder Aleluia Tira dúvida do teu coração Porque o Deus que você serve Ele é fogo abrasador Ele é resposta Ele é socorro Vem presente na hora da angústia Ele não deixa o teu inimigo Perecer O teu inimigo Ganhar a guerra O teu inimigo Vencer Aleluia Ainda que aos teus olhos Não pareça Mas a vitória Ele já te deu A vitória Ele já concedeu a você Porque ele é fiel Aleluia Lá no começo Ele se fez homem Se fez carne Se você lê Deus mais pra trás Ou mais pra frente Como eu disse Que o intuito desta palavra É para nós sermos mais convertidos ao Senhor Ele se fez homem Se deu em sacrifício O cordeiro pascual Podia não ter passado nada daquilo Mas passou o sacrifício de cruz Para que eu e você vencesse Para que eu e você chegássemos até o fim Passou pela via dolorosa Levou a cruz Como ela caiu Foi ferido e humilhado Aleluia Aleluia Para que eu e você Podesse estar dando o brado de vitória Glória a Deus Podêssemos ser aquecido Com o fogo da glória de Deus Aleluia Aleluia Deus só falava com o profeta Deus só falava com o profeta Aleluia E aí passou o tempo deles A Bíblia diz que eles se retalhavam Eles se cortavam com faca e com punhal E Elias disse Chame mais alto Quem sabe ele está viajando Ele não é um Deus Ele deve estar ocupado Ele não está te ouvindo Aleluia Aleluia Irmãos Vou colocar nessas palavras Não chore na hora que o seu inimigo se levanta grandão Alamanda a fé Na hora que a prova aparece Está enorme Chora assim Mas entra no teu quarto Fecha a porta em secreto E fala com o teu pai Que tudo vê E ele pode resolver Aleluia 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 Um dia eu precisava de dinheiro E eu falei Senhor A minha filha foi muito enferma quando pequena E eu faltava muito emprego Eu falei Deus Eu queria tanto dinheiro para comprar peixe E o Espírito Santo falou comigo Veja a sua conta Eu falei Jesus Não adianta olhar a minha conta Porque já depositaram o meu pouquinho de salário Eu já tirei Já gastei tudo Veja a tua conta Crente Não duvida do Senhor Aleluia Se o Senhor mandou você ir lá Vai Na tua frente vai o Todo-Poderoso Aleluia Ele destruiu duas tribos Lá bem aqui a sai No silêncio com Josafá Fez os inimigos destruir o outro Por que que ele não vai resolver uma causa pra você? Aleluia Por que que ele não vai te dar um pouquinho assim, hein? Esse dono do céu e da terra Esse todo poderoso Esse Deus que aterra os cabelos dos seus pés Porque duvida Igual o Senhor falou Mata Tira a pedra Tira a pedra Porque eu vou trabalhar Não importa se tá morto Deus tem o poder de ressuscitar Aleluia Não importa se já tá fedendo Deus tem o poder de curar E se ele não fizer aqui Os seus olhos carnais Não pode ver Ele tá levando pro céu Aleluia Aleluia Aonde lá tudo é novo Aonde não tem problema Não tem dor E não tem choro Jesus falou No mundo terás tribulação Mas tem de bom ânimo Eu sou convosco Aleluia E aquele profeta endireitou o altar Que há muitos anos estava quebrado Aleluia Glória a Deus Aleluia Mandou cavar uma vala profunda Mandou que enchesse de água E mandou colocar mais água ainda E disse Agora eu vou clamar o Senhor Glória a Deus Aleluia Sabe quando você vê aquela irmã Fala manai Eu louvo a Deus Porque Deus prepara essas irmãs pra nós Homem é mais calado Mas tem homem também Que vem desesperada chorando Aí tu vai pegar e vai começar a chorar junto com ela Não irmã Mas eu tenho que chorar com os que choram Mas é numa outra ocasião Quando a irmã vem com aquela luta grande Minha filha vamos orar Irmã mas eu não tenho força Então você ajoelha aí minha filha Começa a dar glória Porque eu vou orar e Jesus vai mudar essa situação Glória a Deus Aleluia E diz que ele clamou o Senhor E desceu do céu fogo E consumiu todo o holocausto E ainda lomeu água Glória a Deus E ele deu uma ordem Agora o povo pega esses 450 Leva lá e os mata apedrejado Eita jová Eita jová Como é ruim não servir a esse Deus Como é ruim não crer nesse Deus poderoso Como é ruim não crer que Deus pode fazer Mas eu e você que estamos aqui É porque temos fé e convicção Que Deus é poderoso Para fazer muito mais do que além daquilo que você pode ou pensar Aleluia Porque ele é fogo abrazador Aleluia Que muda a situação Que quer da vitória Que quer da vitória aos filhos seus Que quer da bênção Que quer salvar dentro do lar Que quer salvar em meio a família Que quer salvar no meio da parentela Aleluia Aleluia Tem crente dizendo aí Olha Deus não está incomodado Em arrumar namorado para você não Deus manda dizer para alguém hoje aqui Olha eu estou preparando Para te tirar desta solidão Irmãos eu orei Eu orei Aleluia Não vim aqui assim de qualquer forma não Deus está entrando em causa de casamento aqui Olha No abanaguia suria da lei E o fogo vai abraçar lá Porque ele é reconstituidor Ele sabe melhor do que ninguém Lidar com causas que parece perdida Ele é senhor da situação E se você entrou Você não vai sair Da mesma forma Porque o todo poderoso Está neste lugar E essa festa é para ele A glória é para ele O louvor é para ele O do abanaguia surabada O 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 abanaguia surabada Aquilo que não pode no SPC Eu posso resolver Porque eu sou Eu entro onde o homem não pode entrar Eu faço aquilo que você não pode fazer O impossível pra você, pra mim é possível E eu vou fazer Aleluia Através desse trabalho Jesus vai operar milagre Que depois nós vamos ficar sabendo Nós vamos ouvir Que Jesus fez Através desse trabalho Porque tem muita dedicação aqui Teve problema Teve choro Teve muita oração Para o Senhor Gratar neste lugar E Deus responde Com fogo Com glória Com graça Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Todo aquele sacrifício pascual Foi para que ele se manifestasse aos seus Muitas vezes Deus envia anjo É muito difícil Mas Deus envia Muitas vezes o Senhor Muitas vezes o Senhor envia uma outra pessoa Sendo usada por ele Pra dar vitória pra você Aleluia Mas Deus quer sempre se manifestar Irmãos Uma coisa que eu acho muito interessante Pode fazer o frio que for Olha como que Deus é fogo Olha a prova aqui Eu sou carioca E eu morro de frio Pra gente estar aqui suando É a presença de Deus Aleluia O fogo abrazador Glórias a Ti Aleluia Esse fogo é real É a presença de Deus Aleluia 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 E ainda prepara aquilo que você necessita Além da sua necessidade O Espírito Santo me traz em memória Que os discípulos foram pescar E pescaram uma noite toda Quando chegaram à praia Jesus estava lá Com fogo aceso E com peixe Aleluia Aleluia Ele tem pra mim Ele tem pra você Ele tem o melhor Aleluia Se você precisar de peixe Ele tem Se você precisar de veste Ele tem Se é pra resolver problema Ele pode Porque Ele é Glória a Deus Ele é Senhor Como Ele não há Tudo Ele pode fazer Mas será Que você está na posição Pra alcançar Tira a dúvida Tira a pedra E recebe a vitória Deixa Deus Entrar Deixa Deus Entrar Deixa Deus Trabalhar Deixa Ele Mover Deixa Ele Fazer Recebe a vitória Recebe a vitória Ele quer te dar Como Ele não há Recebe a vitória Ele está aí Ele está soltário Ele quer te ouvir Ele quer te ouvir Glória a minha glória Porque a tua vitória Você vai Vou te receber Nas tuas mãos Ele está a colocar Nas tuas mãos Ele está a colocar Dentro do teu mar Ele está lá Adentrando lá Para resolver Desembaraçar Para assinar Para quebrar Para espesudear Tudo aquilo que te faz E vão chorar Jesus está resolvendo Caos aqui Problemas do emprego Coisa que você tem pedido A Deus Deus Eu quero a minha aposentadoria Ele diz Eu estou entrando lá Demacia Eu estou movendo Eu estou mexendo Eu estou assinando Porque eu sou Senhor dos senhores A igreja adora Não perca a oportunidade A igreja adora A igreja adora A igreja adora A igreja adora Deus hoje não quer te dispor E Ele me diz Aqui tem uma irmã Que está achando Senhor eu estou com tal Enfermidade Vou marcar o médico E fazer o exame Mas eu estou sentindo Todos os sintomas O fogo abrazador Te cura hoje Glória a Deus Aleluia Ele está no nosso meio 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 O Senhor está preenchendo solidão de corações Deus quer que você se alegre Na presença dEle A tristeza salta de alegria Deus quer que você se alegre Porque Ele é o teu Senhor Aleluia Aleluia Eu vou dizer Ainda que muitas das vezes, sabe? Tu liga aquele radinho lá Não sei se é radinho, aparelho de som Se é caixa acústica, que coisa que é Aquela coisa sem vergonha lá pra ouvir música Que não agrada ao Senhor Ei, os meus olhos de fogo te vê lá Os meus olhos de fogo te vê lá E eu sou Deus que quero prioridade Glória a Deus, aleluia Filho, sem intimidade comigo Não tem como você vencer Aleluia Eu vou pegar os seus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Eita filho Aonde tu vai, rapaz? Aonde você quer ir, moça? Mulher, cuidado pra não cair no laço Ele é bonito, fez proposta Mas não é pra você Diz o Senhor Diz o Senhor Regia Porque tu és minha Te lavei no meu sangue Te revi, te purifiquei E tenho ciúmes Diz o Senhor Aleluia O meu ciumento O meu fogo é pra consertar Diz o Senhor O meu fogo é pra consumir Aleluia Deus disse a Moisés assim Não deixe que o povo chegue perto da montanha E nem bicho Não deixe que o povo chegue perto da montanha Que eu estou falando com você Lembra quando Deus falou com Moisés Lá de cima da montanha Como voz de muitas águas Afasta o povo Porque quem chegar perto vai ser consumido Porque grande é a minha glória Aleluia Então nós temos que tirar a pedra Temos que chegar naquela posição Aleluia Não é a roupa que você veste não É aqui o teu altar Como foi cantado no começo O teu altar tem que ser todo pra ele Aleluia Tem gente que fica olhando o custeiro do irmão Pra fora O que acontece fora Mas você não sabe como tá lá dentro Aleluia Aleluia De vez em quando eu vou pregar E numa penitenciária Pros interiores de São Paulo E eu fiquei assim Muito impressionada Que eu conheci um jovem Eu achei que ele tivesse Vinte e poucos anos Mas eu senti assim Desejo no coração Ele estava desse tamanho assim De mala, 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 mala E em cima de todas as malas Ele tinha três bíblias Uma diferente da outra E boas bíblias E eu achei que ele tivesse Vinte e poucos anos E aí eu senti assim Falei Irmão Jovem, você não me leva mal Você não quer que eu pague Um lanche pra você Ele disse Irmã, você está morando O dia inteiro Pra que Deus tocasse em alguém Pra pagar um lanche Aleluia E aí a gente foi lá Comprou o lanche Ele deixou as coisas dele lá Porque ele mora lá Rodoviária de Bauru Ele mora lá E aí conversando com ele E ele Crente 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 Pude aprender Muitas coisas com aquele moço Naquele dia E eu voltei Depois de quase um ano Ele estava morando lá Então você está passando Uma prova que ainda Não resolveu Ei Calma aí Jesus esperou por 30 anos Para passar O que ninguém Passou Glória a Deus Ninguém Graças a Deus Passou O Cordeiro Pascual Deu a si mesmo Por mim E por você Glória a Deus E ele disse Que não há o que Você não pode vencer Aleluia Não há o que Você não vai vencer Porque ele está em você Ele mora Em você Aleluia Glória a Deus Não há cuba Não há vela Não há banho de erva Não há banho de sal grosso Não há sete pulos no mar Glória a Deus Aleluia Que pode vencer Mas o Deus Todo-Poderoso O Deus que responde com fogo Glória a Deus Aleluia Ele já venceu Ele já venceu por você Não deixa o assaltante ladrão Te roubar Porque ele já venceu por você Aleluia Aleluia Deixa que o fogo da glória Empada o teu ser O teu interior Para queimar tudo aquilo Que não é da parte dele Aleluia Para que haja transformação aqui dentro Para que a nossa fé Venha ser só uma Em Cristo Jesus Aleluia Bendito seja o Deus Poderoso Aleluia Viu lá o que aconteceu Com os quatrocentos profetas Foram tirado ali pelo povo Levado até um lugar Perto de um rio E morto Apedrejado Quatrocentos e cinquenta homens Que cria em deusinhos Que cria em coisinhas Amados Tem crente que vem à igreja Que é batizado Mas não crê completamente Na virtude E no poder Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Glória a Deus É necessário Que aqueles Que chegam ao Senhor Tenha fé Aleluia Tenha fé A fé Remove montanha Ainda que os teus olhos Não estejam vendo Deixa Deus te abraçar Aleluia Deixa a graça e a glória Te envolver Aleluia Aleluia A história muda Aleluia E você não vai ter que fazer sozinho Você não vai ter que fazer sozinha Ele é o teu ajudador Aleluia Ele te ajuda Porque ele é maravilhoso Ele é poderoso Pai da eternidade Príncipe da paz Aleluia Não tem causa difícil Impossível para Deus Aleluia Não há o que ele não possa resolver Ele tem o poder de entrar na tua empresa Ele tem o poder de preparar Além daquilo que você pede ou pensa Glória a Deus Ele é o mesmo que fez jogar, jorrar água da rocha Ele é o mesmo que abriu o mar Ele é o mesmo que atravessou deserto com o seu povo De dia ele era nuvem de sombra e a noite nuvem de fogo Aleluia Deus Por mais que você tente sair, não dá pra sair da presença desse fogo Não dá pra sair da presença desse fogo Comece a orar ao Senhor e você vai começar a sentir o calor sobrenatural Porque a manifestação de Deus é fogo Aleluia O poder de Deus é fogo É fogo pra queimar pecado Se você entra nesse fogo, meu irmão, você vai ficar transformado Se você entra nesse fogo, meu irmão, você vai ficar transformado Então não tem como nós nos aproximar desta presença E continuarmos da mesma forma E as coisas que estão ao nosso redor Lá, filho, marido, esposo Seja lá o que for, enteado, enteada, namorado, noivo Situação difícil Porta de emprego que não abre doença A coisa vai mudar Aleluia Deus A coisa vai mudar Aleluia Jesus A coisa vai mudar A coisa vai mudar Aleluia 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 Não desanime, não pare agora Aleluia Aleluia Por que você vem aqui um pouquinho algumas vezes e depois, ó Por que? Pergunta ao Senhor Jesus já falou com você que é aqui, que te quer aqui, que tem negócio contigo aqui Amando a raça Amando a raça Você já andou em outros lugares, mas não se adaptou Diz que gosta daqui Mas tem desânimo hoje, amanhã, não consegue vir, fica lá sem fazer nada Ei Vamos embora e direita, deixa o fogo queimar Glória a Deus Deixa o fogo queimar Glória a Deus Deixa Deus agir, deixa Deus operar Glória a Deus Aleluia Dá lugar Aleluia Aleluia O Espírito Santo está no nosso meio Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Deus vai fechar esse trabalho com chave de ouro Glória a Deus Aleluia, foi firma a crente, Deus está enviando condição, viu missionária, para esta obra, está tirando escorpião de bolso de crente. Está abrindo porta, vou me dizer assim, oh missionária, eu fui para lá, mas não fiquei bem, eu estou voltando, abraça com carinho, porque vai voltar. Aleluia, Jesus. Sair com a presença dele, voltar com a presença dele, guardar a presença dele, pedir a presença dele, dele não se afastar. Aleluia, porque somos dele, devemos obediência, não podemos andar só, se saímos da direção, o deserto nos espera. Há caminhos que é o homem, parece bom, mas o final é morte. Não anda sozinha, não anda sozinho. Ande sempre com a presença do Todo-Poderoso, por mais imperfeito e imperfeita que você é, mais imperfeito que eu, eu acho que não tem. Mas Deus, ele tem um propósito no teu viver, Deus, ele tem uma história, ele tem um negócio com você, coisa que o homem não pode fazer, que a mulher não pode fazer, coisa que os teus olhos não alcançam. Aleluia, quando falavam pra mim assim, irmão Débora, você vai ter carro, irmão Débora, você vai dirigir, eu falava, ah como? Eu não posso nem fazer uma compra no mercado, como isso? Jesus deu carro, Jesus deu carta, porque ele é fiel, ele pode, aleluia, apesar que nós temos um carro dividido, né, não tem aquele meu sozinho, mas é a mesma coisa, aleluia, é a mesma coisa, o que que é que meu se prometeu que ainda não chegou, creia, tira a pedra, deixa o fogo invadir, aleluia, deixa Deus encher a casa, aleluia. Vamos chamar a irmã anjo do irmão Eliseu pra louvar mais um louvor, em nome de Jesus, deixa o Senhor encher a casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dá um lugar, deixa ele adentrar, aleluia, aleluia. Vocês tão vendo o irmão Eliseu aí, ó, sou louva, sou agora, você tá reclamando do que? Nasceu em lar crente, louvo a Deus, disser ao meu Senhor, tem uma esposa linda, tem dois filhos e é feliz. E tu tá reclamando do que? Aleluia, aleluia. Qualquer dia desse eu venho contar o testemunho que Deus fez na minha vida. Por mais imerecedores que somos, por mais falhos que somos, o Senhor sempre continua fiel. Glória a Deus, aleluia. Eu com 11 meses tive paralisia infantil, foi um desafio muito grande na minha vida. Com 13 anos eu perguntei pro meu pai, pai, por que que Deus me fez assim? Eu achei que meu pai, sempre um pastor, eu vi muitas vezes, às vezes, orar e pessoa ser curada, pessoa ser libertada. E nós somos uma família de sete irmãos. E eu achava que meu pai não teria resposta pra mim. Ele começou a chorar e falou assim pra mim, filho, Deus não te fez assim. Deus, Ele te quis assim, pra que o nome dEle fosse glorificado na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Passado o tempo, Deus me deu uma família, me deu dois filhos, me deu um emprego. E eu só tenho que agradecer a Deus. Eu não sei qual que é a situação sua nessa noite. Eu não sei de que forma que você entrou aqui. Mas eu sei do que Deus, meu Senhor, o que Ele possa fazer na sua vida. Ele pode fazer na sua vida. Por mais que seja impossível, que seja difícil. É só confiar. A Bíblia diz assim, ó, deleita-te no Senhor. E Ele concede todos os desejos do seu coração. E quando a Bíblia diz todo desejo de coração, irmãos, eu vi uma pregação que são os detalhes. Deus se apega nos detalhes. Aleluia. Se você quer alguma coisa, se você quer um carro branco, peça um carro branco. Deus não vai te dar um carro vermelho. Porque Ele sabe que você gosta de um carro branco. Aleluia. Aleluia. Uma vez eu entrei, alguns irmãos aqui já me viram no Banco Itaú. Eu estava afastado da empresa que eu trabalhava e eu entrei no banco. E eu sempre falava pra Deus, um dia se eu for bancário, eu quero trabalhar no Itaú. Que é a maior empresa, o maior banco do Hemisfério Sul. Está quase virando o maior banco do mundo. E eu entrei pra receber meu auxílio doença. Porque eu estava trabalhando numa empresa, me afastei, eu perei os braços. E o gerente olhou pra mim e ele disse, você quer trabalhar no banco? Eu pensei comigo, quem sou eu pra trabalhar no banco? Pra você entrar no banco hoje, precisa no mínimo ter dois anos de faculdade. Administração ou contabilidade. E eu, Malha Martins, segundo grau. Quero resumir, não sei porque Deus tocou pra me falar isso. Não sei se é pra aumentar a sua fé. Porque pra Deus, como a pastora falou, não tem nada impossível. Aleluia. Aleluia. E eu tinha 22 cheques devolvidos no Banco Itaú. Deus, coisa linda. Ele falou, Eliseu, traz um currículo. Eu levei um currículo pra encurtar, irmãos. Eu sentei na mesa do RH. Passei por vários processos. Tinha mais ou menos 300 candidatos. Eu fui eliminando, fui ficando e pedindo pra Deus. Eu só fiz um voto pra Deus. Deus, eu quero sempre te honrar, Senhor. Quero sempre te honrar. Eu quero que as pessoas olhem e possam sentir a tua presença. Aleluia, Deus. E a moça, eu falei pra ela assim, moça, eu só tenho medo. Hoje eu recebo, tô empregado, tô afastado, mas tô empregado. E se eu pedir a conta amanhã, eu não passar. Porque eu tô com o meu nome em restrição. Ela puxou da gaveta, se um monte de papel ela for por causa disso, faz 28 anos que eu trabalho no RH do Itaú. Eu nunca vi ninguém ser contratado com o nome em restrição. E eu comecei a chorar e falei, isso só pode ser Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, o que falar deste Deus, irmãos? Glória a Deus. Às vezes, você passa por alguma dificuldade. Eu, às vezes, boto, eu uso dois aparelhos nas pernas. No calor dói demais. No frio esfria demais. Mas eu falo pra Deus, um tempo atrás, o irmão chegou pra mim e ele disse, eu, nós vamos fazer uma campanha pra que Deus te cure. Eu falei, não, irmão. Faça uma campanha pra que Deus me mantenha na sua presença. Aleluia. Que eu nunca venha a desistir por nada nessa vida. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Deus abençoe a cada um. Glória a Deus. E não abra seu coração e deixa Deus falar contigo nesta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eita, Deus lindo e tremendo. Aleluia. O meu filho exaltado é o seu corpo de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como chorou a viúva quando o seu filho for rei. Tinha perdido seu marido, agora perdeu o seu filho Sua esperança acabou, sua tristeza então restou E mais nada, a glória, a glória, a glória, a glória A glória, 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 a glória Estava indo sepultar o filho daquela mulher Que no momento se sentia abandonada Mas de repente aparece uma multidão sorrindo Regostriando, estava chegando a vida E Jesus se aproximou Da mulher que estava aflita e abatida Eu disse, mulher, não chores mais Quem sabe o que eu sou Eu perdi tudo E como não posso chorar E já deslocando o seu esquife De se levantar E o jovem teu bonde se levantar E o povo glorificou com mais este milagre E anunciou Jesus é a verdade A luz de filha Só sendo o filho de Deus Pra ter tanta autoridade E os seus sonhos não se concretizarão Hoje é o dia da vitória Pra você, irmão Jesus trouxe a resposta Para a sua oração Ele confunde a medicina Porque ele é Deus Traz de volta a esperança Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Foi invadir a salvação do Senhor Deus! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Eu perdi tudo E como não posso chorar Aleluia! E Jesus tocando no esquife De se levantar E os jovens não podem Se levantar E os jovens não podem Se levantar Deus! Maravilha! Só sendo o Filho de Deus Pra ter tanta autoridade Se alguém aqui com a morte não tem solução E os seus sonhos não se concretizarão Hoje é o dia da vitória pra você irmão Jesus trouxe a resposta Para a sua oração Ele confunde a medicina porque ele é meu Traz de volta a esperança de quem já rezeu Cura, câncer, cura, letra Com o seu poder Que faz ressuscitar o morto e faz o cego ver Deus que vai levar o Filho da vitória Com o Senhor do passado e hoje está ali Não importa o problema a situação Pra buscar o funcionário E transformar a liberação Deus que vai levar a liberação Aleluia! Aleluia Deus! Glória Zé Copis Aleluia! Glória a Deus! Deus reinto em vampireção Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia. Aleluia a Deus! Oh, Espírito Santo, chefe a Deus! Deus bendito Glória a Deus Oh, exaltado És o teu santo nome, Jesus Aleluia Eu quero dizer pra aquela irmã lorinha Que tá lá no canto Exaltado És o teu nome, Jesus Você, minha flor Deus, ele te conhece Aí você fala, irmão, aí é óbvio, né? Como Deus não me conhece Quando eu te diz assim Senhor, eu não tenho força Senhor, parece que não vai dar nada O Senhor fala assim Eu te tomo pela sua mão direita Eu te ajudo Eu te fortaleço Eu te visito do alto da cabeça Até a planta dos pés E todo mal Toda barreira Toda língua forjada Contra ti, diz Deus Eu jogo por terra e te dou vitória Eu te exalto E diz, mulher Por que tu pensa tanto em dias passados? Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz Ele te diz assim Filha, eu quero fazer tudo novo Eu me envergonhar A tua história não tá no fim A lavanda de arraso Como muitas vezes tu pensou dizer ao Senhor Senhor, Deus Só me resta morrer Não Você ainda vai trabalhar pra o Senhor Porque Ele é o teu Deus Ele é o teu ajudador E essa enfermidade Deus tira hoje com a mão forte E te dá vitória A igreja adora o Deus Teu poderoso Teu Santo Teu Figo Teu Jumazinha Teu presente E se eu ainda falar pra pastora Filha da pastora Eu envio socorro Eu entro lá A mão me arrasse Eu estou amassando Tu não estás só Não vai ser para sempre esta peleja não Tem dia e hora datada Aline sai do seu lugar por favor Dê um abraço na pastora Leva a tua vitória Pela fé em nome de Jesus É a outra Aline Aline é a outra Aline preta Mas abraça também Vai lá em nome de Jesus Cristo Tem dia e hora datada Minha filha presta guerra Deus conhece essa batalha Lá pra fora E eu pra te dando Vitória A igreja agora O nome do Deus todo O arroz O arroz O arroz O arroz O arroz Diz o que Faremos Eles não trouxeram Com a toca hoje, né? Tem nada aí não? Senhor os inimigos Todos já estão aí E pelos olhos carnais Eles não podiam ver O grande exército de Deus Que estava ali Eliseu olhou Para os altos céus E orou a Deus Abre os olhos deste moço Para que ele veja o que tu nos deu Moça 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 O Espírito Santo Moça Aqui eu e você Você com esse cabelo lindo aí é O Espírito Santo entra lá na sua casa É Deus Desfaz uma barreira Te dá uma exaltação Tira uma humilhação Na bando e a série Cantará Dá uma vitória especial Para você nesta noite O Senhor viu que tu passasse Para chegar neste lugar Mas leva a tua vitória Porque Deus é Deus É Ele quem te trouxe E Ele quer um compromisso maior com você Se esforça para estar mais nesta casa Deus entra lá no meio daquela parentela Deus vai salvar Deus vai libertar Através da sua vida Que neste lugar Leva a tua bênção Da parte do Senhor Graças a Deus Assim aconteceu Como Eliseu pediu Os olhos foram abertos Foi quando o moço viu Cavalos e carros de fogo Naquele lugar Era um general de guerra Que pelo seu povo Vem ganhar Ele se olhou Para os altos céus E orou a Deus Abre os olhos Deixe o moço Para que Ele veja O que tudo nos deu Ele se olhou Para os altos céus E orou a Deus Abre os olhos Deixe o moço Para que Ele veja O que tudo nos deu Moço Deus te dá uma vitória Visita aquele parente O Senhor mesmo O Senhor mesmo Deus quer uma proximidade Jesus quer uma proximidade Mais com você Viu filho? Tá na dúvida aí que é você? De camiseta branca? Todo bonitinho? Tá não, né? A esposa dele não repara não, né? Meu esposo tá ali, ó, lindo Vinte e nove anos casado, tá? Todo bonito, né? Que na presença do Senhor A gente fica tudo lindo, não é verdade? Glória a Deus Deus entra lá, filho Deus entra lá, entrando no meio da parenterna Glória a Deus Aleluia E o fogo abrasador do Senhor É, Senhor Tem todo o poder Está queimando este mal nesta noite Tu já correu pra lá Diz Deus E pra cá Mas hoje Entrecanda Lavanda Leva tua vitória Lavanda e creia E diz Deus Assim, homem Quando eu te colocar de pé Na madrugada Tu perder o sono Clama a mim Porque eu quero falar contigo Face a face Aleluia Assim aconteceu Como ele se eu pediu Os olhos foram abertos Foi quando o vosso viu Cavalos e carros de fogo Naquele lugar É o general de guerra Que pelo seu povo vai envergonhar Glória a Deus abre uma porta pra ti Aleluia Deus abre uma porta pra ti Te tira da humilhação Vai mostrar pra aqueles Que tem falado de ti Te humilhado Que ele é Deus Na tua vida Mas não para no meio do caminho Não desanime Não é difícil servir a Jesus Difícil é ficar lá fora Sem dono Chega Não tem mais pra onde você ir Eu quero perguntar Todos são crente Tem alguém pra Jesus Nesta noite? Aleluia Todos já aceitaram a Jesus? Tem alguém afastado Do caminho do Senhor? Não tem vergonha não Levante a tua mão Em nome do Deus Todo-Poderoso Porque Deus quer te dar um presente Nesta noite Aleluia Aleluia Vem aqui na frente Em nome de Jesus Tem mais alguém? Glória a Deus Aleluia a Jesus Deus Poderoso Tem mais alguém? Assim aconteceu Como o Eliseu pediu Os olhos foram abertos Foi quando o moço viu Cavalos e carros de fogo Naquele lugar Era o general de guerra Que pelo seu povo Vem perder Moço Jesus visita a tua saúde Minha filha Um inchaço Uma dor no exosso Inexplicável Um inchaço Que só Deus Às vezes você não tem força Nem pra levantar do lugar Vem à frente Em nome de Jesus Vem à frente Irmãos Isso não é que nós somos adivinha O Senhor tem profeta na casa Aleluia Nesta casa aqui tem profeta E aí comunica com outros profetas Fala com Deus E Deus fala Chama tal profeta Aleluia Mas creia no profeta da casa Porque tu conhece a história dele A história dela Eu sei lá se é a segunda vez Que você me vê Porque é a segunda Que eu venho aqui Dê honra ao profeta da casa Porque Deus Ele só está trazendo à tona Aquilo que ele já fez Ou que está fazendo Tá bom Aleluia Aleluia Moça Deus entra no negócio seu E te dá uma vitória Bem bonita Para a glória do Senhor Deus mostra assim uma mudança Minha filha O Senhor está fazendo Tá bom Louvado seja Deus Tem mais alguém aí Grande poderoso Deus Que quer reconciliar com Jesus Está reconciliando a flor Glória seja dada Glória a Deus Aleluia De Deus Tem mais alguém aí Que talvez esteja com vergonha Filho Deus manda Afasta aí irmãos Assim te diz o Senhor Estou te dando o livramento E é grande Muitas vezes diz Deus Tu foge de mim Amante e aconde E afasta Mas eu Deus Todo-Poderoso Vou ao teu encontro E não há para onde você ir Se você for por mais profundo mar Eu estou lá Se você subir no mais alto do céu Eu estou lá Tu és meu Diz o Senhor Jeová E não há quem faça escapar Das mãos dele Vem cá Aleluia Lava a sua Aleluia Aquela irmãzinha lá do fundo está falando Deus fala comigo Deus fala comigo Deus fala comigo Deus fala comigo Vem cá lourinha Vem 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 cá Ai Jesus da glória Oh fiel 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 Não dá pra louva mais um Não dá pra louva mais um Não dá pra louva mais um Glória Essa bênção Aleluia Senhor Te chamei como faço Na minha presença Te chamei Eu beijão de nós A minha Ele Eu sou cura para as queridas Então Manda a minha Manda a sua Ah aquele que pensa que te humilha Pai Ai, porque eu te escolhi, desde o ventre da tua mãe tu és minha, eu te eixo, eu te ajudo, tu não vai perecer, não vai parar, e os dons que tu tem me pedido eu já te dei, ai, eu já te dei. Ei, como André, sai, coloca em prática, não olha as lutas com a mão de raça, quem quer te parada é com a mão de raça, porque fui a glória naquele espécie, Senhor, eu não gosto de mim assim, Senhor, eu quero ser diferente, filha, tu és preciosa, e eu te amo, foi eu quem te formei, Mas se tu quiser fazer aquele negócio, filha, eu sou contigo, eu assino, recebe a vitória, eu sou Deus que abre porta, eu sou Deus que abre porta. A vida só passou, não vai mais entrar, aquele câncer, aquela enfermidade, não vai mais te afetar, o deserto da dificuldade, não vai mais te assomar. Cristo é o querer de Deus, na sua vida, e a partir de hoje, a noite vai se desistir, o sol vai brilhar, nessa tua noite, Foi até aqui, essa é a história de bater Foi até aqui, essa é a história de chorar Foi até aqui, então mais adiante Pois Deus mandou sofrer Essa é a honra, essa é a honra Essa é a honra, essa é a honra Intercoração Pura milagre, vitória Para o Teu viver E tem vida de Ele Vai embora Hoje tem profeta de Deus Para profetizar vitória Hoje eu vim aqui a mandato de Deus E vou obedecer a ordem que Ele deu Para profetizar, falar o que Ele mandou Eu já estou sentindo cheio de milagre O que não deu certo, tem que agora O que não deu certo, tem que agora O seu casamento, Ele vai restaurar Guarda o dinheiro, o que não deu certo, tem que agora É agora, pois agora eu vou profetizar Que novo não, vai redor e tudo isso na canta O amigasão, hoje tem que agora Restaurar Pode se abrir Por este caído Vamos ao que está em sua vida E o que está saindo É de novo velho Faça a hora, saíra Mas se diga que o céu já me desce Cada um dia é certa Para a vida Pode acreditar Pois Deus mandou sofrer É o profetismo Vitória, vitória, vitória Vitória, vitória, vitória Vitória da parte do Senhor É o profetismo Milagre, milagre, milagre Milagre, milagre, milagre Milagre, milagre, milagre Porque foi Deus quem me mandou Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu já tenho a vida, amaldado de mim Que vou obedecer ao homem que eu me mandou Já profetismo falaram que eu me mandou Milagre, milagre, milagre Não sei o que é que agora vai dar O seu casamento ele vai restaurar Eu já tenho a vontade de me perguntar você saberá É agora, pois agora eu sou o que te dão Redorço na álcool, reloque sua chance Vale meu braço, dizendo agora restaurada Vai se abrir, vai te cair Quanto mal vai sair, sua vida vai sair Cante, cante, ora e frega Faça, ora e segue O resto de glória que o céu já vivece A vitória é certa pra tua vida Pode acreditar, pois eu não tô preta E eu acredito Milagre, 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 milagre da parte do Senhor. E eu prometizo, vitória, 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 vitória. Eu prometi mudança na tua dança, mudança na tua vida, mudança no teu filho, mudança na tua filha, mudança no trabalho, mudança até no carro, quando Deus está mandando, eu não vou ficar calado, milagre, vitória, agora, o fim da tua glória, mudança na tua história, abogado de Deus. Eu prometizo vitória.